Na capital paulista, a feira Educar apresenta soluções e tendências tecnológicas para a área da educação. A feira reúne mais de 250 expositores, é gratuita e vai até sábado. Sai o giz, entra a caneta ótica. Esta lousa com tecnologia nacional tem espaço de sobra para passar o conteúdo. É só rolar a tela, que é conectada a um computador. Lousas inteligentes e interativas são destaque na feira Educar. Aplicativos para tablets e celulares aparecem com diversas funções para ajudar no aprendizado ou interligar escola, pais e alunos. Se a gente pega a garotada hoje, você fala para eles, olha, você está online ou não? Eu estou sempre online, eu estou sempre conectado. Então, nesse sentido, é um caminho sem volta mesmo, para a gente poder entrar na mente dessa nova geração que pensa desse jeito. Algumas novidades parecem ainda longe da realidade da maioria das salas de aula pelo país. Mas outras já estão disponíveis e sem custo. É o caso do aplicativo App2Class, disponível tanto para smartphones e tablets quanto para o computador. A ferramenta funciona como uma rede social para assuntos escolares e serve principalmente para ajudar o professor nas atividades do dia a dia. Aplicar suas técnicas, aplicar seus conteúdos de aula de formas diferentes e utilizando a tecnologia como um aliado para isso. E meio a tantas soluções baseadas em alta tecnologia, algumas iniciativas investem em ferramentas do tipo mão na massa, como estes kits aqui, que permitem ao aluno experimentar a ciência e conhecer, por exemplo, o ciclo de vida de plantas e insetos na prática. Que ele possa testar quais são as hipóteses, possa testar tudo o que acontece naquele ambiente ou naquela atividade, é tão válido quanto, tão válido quanto ou mais até do que uma tecnologia que simula uma situação que a gente pode proporcionar de maneira real.